Em 1904, existe a formação da primeira Escola Evangélica de Estrela. Em 1949, se dá a criação da nossa Sociedade Educacional Evangélica de Estrela. Em 1952, a construção desse prédio. A partir de 1960, 1970, os dois prédios, as duas unidades construídas. E no ano 2001, a comunidade estrelense, mantenedora do Colégio Martin Luther e a Prefeitura, constrói um ginásio João Ito Snel. O Colégio Martin Luther tem 123 mil metros de área útil, quase 6 mil metros de área construída. A fundação, na verdade, das escolas paroquiais tem como princípio, ou como identidade inicial, uma formação de qualidade para os filhos de alemães, mas também para a comunidade. Porque um dos aspectos importantes era oferecer também língua alemã. Sou formado em letras, português e alemão, mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou ex-aluno do Colégio Martin Luther. Toda a minha educação básica, educação infantil, fundamental e ensino médio, eu pude fazer aqui nessa escola. Temos atividades curriculares que vão de português e matemática, ciências obrigatórias, mas até arte, música, língua espanhola e projetos diversificados, ainda com língua alemã também dentro do currículo, né? Mas com os projetos específicos que dão vazão a essa grande estrutura curricular que prevê o desenvolvimento de competências e habilidades dos nossos alunos para uma formação para o mundo. Nosso lema, non escolae sed vitae dissimus, que significa justamente a perspectiva de que você não aprende para a escola, você aprende para a vida, é a junção de um propósito. A escola, além de um espaço acadêmico, ela é uma instituição de formação pessoal e cidadã.